Bom, gente, boa tarde. Começando agora, oficialmente, quando começa a gravação é que está valendo. Queria agradecer muitíssimo a Adriana, que veio participando desde a qualificação. E a Dulce, que eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito importante para a ligação com a pedagogia, que é tão cara para mim e para a Carol também. Bom, gente, sem mais delongas, então vou dar aquele tempinho tradicional para a Carol falar um pouco do trabalho dela. É sempre bom ouvir. A Adriana já conhece a Carol, então é mais fácil. A Dulce está tendo esse primeiro contato, é bom ouvir a voz da Carol, a forma como ela expõe o trabalho dela. E depois a gente passa a palavra para a Dulce, que é a nossa membra externa, e depois para a Adriana, que é a interna. Está bom? Então, Carol, é com você. Obrigada, professora Adriana. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. Eu estou muito nervosa. E é isso. Eu estou aqui para apresentar a defesa do meu artefato, que se chama Som de Infância, a construção prática do fazer musical em movimento. Meu nome é Carolina Brito Pereira e eu tive como orientadora a professora doutora Luciana Lico. Esse artefato é resultado do programa do PROEMUS, da URI Rio, que é um programa de mestrado profissional de ensino das práticas musicais. A palavra é uma nuvem cheia de chuva. Quando chove, faz poesia. A criança deixa a palavra voar e encontra seus sentidos no mundo. Nunca é com o som. Quando não sabe dizer, inventa. Inventa um jeito bonito de falar as coisas todas no mundo. E a gente entende. A música é essa caixa de palavras mágicas. Quando a criança abre, ouve o som da poesia. Som de infância. A palavra é uma nuvem cheia de chuva. E como é lápis de cor, elas dançam em papel. Elas querem ser livres, elas querem voar. Dança, brinca com elas. Dança, brinca com elas. E se o mundo fosse mundo, se tudo fosse nada, se nada fosse tudo. Preste atenção. Preste atenção, você pode ir além. Indente agora uma palavra e ofereça alguém. Use a imaginação, pode ser de um coração É tão sua essa composição Dança, brinca com ela Dança, brinca com ela Use a imaginação, pode ser de um coração É tão sua essa composição A palavra é uma nuvem, cheia de chuva Antes de falar sobre som de infância Eu vou falar sobre quem sou eu Me apresentar, algumas pessoas que estão aqui São meus colegas de turma Então já nos conhecemos Mas gostaria de me apresentar Porque eu acho que toda vez que eu me apresento Eu lembro quem eu sou De onde eu vim e para onde eu quero ir Então eu sou essa menina Que há em mim e que nasceu para cantar Hoje eu sou pós-graduanda em musicoterapia Pelo Conservatório Brasileiro de Música Ministranda do programa de mestrado profissional O ensino das práticas musicais E proemos Pós-graduanda em docência Na educação infantil Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Eu sou idealizadora e educadora musical No projeto Musicarte Que é um projeto que eu atuo até hoje Ele era um espaço físico Fechou por conta da pandemia E o Musicarte hoje é uma ideia Que eu levo para a casa De quem me chamar Então eu atuo com a educação musical de bebês A partir de oito meses Até crianças de dez anos de idade E aulas de instrumentos também Para crianças mais velhas Sou pedagoga formada pelo Rural também Cantora, compositora e instrumentista curiosa Coloquei isso porque Eu sou muito curiosa com relação a instrumentos Então acho que eu não tenho nenhum instrumento definido Mas eu toco bastante coisas E um pouquinho de cada coisa Então essa sou eu E essa sou eu, caralzinha aí Na minha formatura do CA Que era antigamente chamada CA Primeiro ano hoje O que é som de infância? Som de infância Que é o produto que eu estou apresentando agora Ele é um livro com dez músicas autorais Que se desdobram em brincadeiras e jogos musicais Para pedagogos com o objetivo de aproximá-los Do fazer musical de forma lúdica e dinâmica É a minha proposta de se contribuir Com a formação musical dos pedagogos Que atuam na educação infantil Com material simples e objetivo Apesar de eu já ter reformulado Esse público Eu quis deixar Até o fim A minha proposta inicial Que a princípio era Tocar os pedagogos da educação infantil Hoje eu percebo que o livro Som de infância E as músicas Elas vão muito além Desse público A quem Específico da educação infantil A quem eu primeiramente me referi E uma coisa curiosa Que eu trouxe hoje Para a minha defesa É o subtítulo do meu trabalho Porque eu falo sempre Som de infância Som de infância Som de infância Só que embaixo de som de infância Tem a construção prática Do fazer musical em movimento E eu acho que é isso Que me trouxe até aqui É isso que me constitui E é isso que faz com que Eu consiga dialogar com problemas E me sentir capaz De vir até aqui E depender Este produto A minha construção Poderia ser uma construção teórica Eu poderia estar no mestrado acadêmico Mas eu decidi Para uma construção prática Essa construção prática Ela dialoga muito Com a minha formação De pedagoga Aquele profissional Que está com as crianças Da educação infantil Que está atuando No primeiro segmento Do ensino fundamental Que está lá na escola Que tem um currículo mínimo Para cumprir E precisa de uma formação E qual é a formação Que a gente encontra Nos cursos de pedagogia Essa pergunta Essa questão Que foi o que me moveu Qual é a formação Que o pedagogo recebe É o que me trouxe até aqui Então Eu quis apresentar Algo prático Algo simples Algo que o pedagogo Pudesse pegar Abrir Ler Ouvir a música E falar Olha Eu consigo colocar isso aqui Na minha prática diária Eu consigo fazer música Eu consigo praticar Esse fazer musical Com as crianças Eu consigo Praticar Não foi a palavra tambor Mas assim Eu consigo fazer O fazer musical Ele acontece E esse movimento Eu coloquei em movimento Ele tem duas diretrizes Que é o movimento Que nós somos Porque nós somos movimento Diariamente Nós somos movimentos Diversos Nós somos muitos movimentos E a escola é movimento Então Quando eu falo A construção prática Do fazer musical É um movimento Eu quero dizer Da formação do pedagogo Eu quero dizer De um material didático Que eu entrego para ele Que ele consegue Fazer música Com as crianças Na escola E esse movimento Eu falo Do movimento que eu faço Do movimento que o educador faz Que o pedagogo faz Do movimento que as crianças fazem Do movimento que a escola faz Dessa potência Que a escola é Expectativa e realidade Eu vou apresentar para vocês O que eu apresentei Para a professora Luciana E pra Vânca Quando eu fui aprovada No processo seletivo Do Poemos Bom Eu tinha como Deixa eu me dar Eu tinha como A expectativa Uma elaboração De livros de brincadeiras E jogos musicais Destinado ao professor Pedagogo Que atua na educação infantil Beleza Isso continua Intacto Eu só acho que Além da educação infantil Esse livro Ele alcança Outros profissionais Não só educadores Da educação infantil Ele alcança Educadores musicais Musicoterapeutas Famílias Interessadas Em 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 fazer música Com as suas crianças Né Contribuir e enriquecer O conhecimento musical Desses professores Privilegiando A construção De uma visão reflexiva Sobre seus saberes E sua prática Eu acho que Eu me chancei muito Para que eu conseguisse De forma simples E clara Transmitir Conceitos E conhecimentos Para o Pedagogo Que não é especialista Na área da Da música Essa organização Do livro Em quatro partes Ela não foi realizada Em quatro partes Tá Esses Infância e identidade Infância e emoções Infância e criação Imaginação Infância e brincadeira Isso está dentro do livro Como um todo Então Eu entendi Que todas as Jogos e brincadeiras Têm um pouco disso Então Não valia Apenas Apenas Segregar Ou separar Ou fazer isso Disso assim Tópicos E aí eu falei Na época Que o Pedagogo Era profissional Habilitado para a atuação No segmento Da educação infantil Dessa forma O projeto intenciona Um material de apoio Para a construção De saberes musicais E se profissionais Então É isso O objetivo Era elaborar um livro Com dez canções Práticas Voltadas Para crianças Com destino Ao professor Não especialista Que foi o tempo Que eu usei na época Pedagogo Generalista Enfim Afim de aproximá-lo De um fazer musical De forma lúdica E dinâmica A partir Dos métodos ativos Da primeira e segunda geração Que propõe ações Interacionistas Construtivismas Construtivistas Com enfoque Na criatividade musical Isso foi o que eu apresentei Para a banca Para ser aprovada No ProEmpos E esse aqui Foi a primeira versão Que eu mandei Para a professora Luciana Vocês podem observar Que está um pouco diferente Vocês vão ver melhor No slide O designer Então Para quem não sabe Não teve acesso Ao meu relatório Eu fiz a produção Gráfica toda Gráfica Toda do livro Eu quis fazer Eu quis Que ficasse do jeitinho Que eu imaginava Então a princípio Eu tinha pensado assim Por que eu estou mostrando Como ele ficou diferente Porque no tópico 2 Que no livro É o É esse tópico aqui O Caio entre nós Na versão final Ficou escrita Tá Na primeira versão Era um vídeo Onde eu Nesse vídeo Eu falava O que eu decidi escrever Então eu fiz Esse pequeno ajuste Mas eu acho que Vale a pena Mostrar como Que o meu processo O meu projeto Sofreu mudanças Durante o processo Então esse ali Foi o primeiro capítulo Que eu mandei Como a primeira versão Do livro E aí eu vou agora Apresentar o calendário Oficial das ações Na minha No meu No decorrer do curso Em março de 2020 Eu tive a primeira E única aula presencial E o primeiro encontro De orientação Com a professora Luciana Também presencial Em abril A gente Fez algumas reuniões E pensou E decidiu começar Pela produção Do artigo Tá Então em abril Eu fiz uma seleção De documentos Para análise Fazendo um paralelo crítico Com a proposta Do meu produto Em maio Eu me dediquei A uma revisão Bibliográfica Em julho Em julho de 2020 Eu entreguei A primeira versão Do artigo O artigo Que foi aprovado Por Congresso da BEM Que ainda não tinha nome Em julho e agosto Eu me dediquei Ao artigo E sugeri Essa possibilidade De submeter Ao Congresso da BEM Que foi o 12º Encontro Regional Sudeste da BEM Em setembro Eu entreguei A primeira versão Do livro Outubro de 2020 Aconteceu A avaliação E aprovação Do artigo Que ganhou O nome De a formação E a praxe Do pedagogo Na educação infantil Uma análise Do projeto Político Pedagógico Do curso De pedagogia Da UFRJ IEM E da proposta Curricular Do Filipe Municipal De Nova Iguaçu No 12º Encontro Regional Sudeste Também E participei Também No coloquio Da turma De 2019 Em novembro Eu apresentei O vídeo Poster Eu mandei Para a banca O link Desse vídeo Poster Depois Quem tiver interesse Posso disponibilizar Em dezembro Eu enviei Um formulário Perguntando Para os meus Colegas Qual a primeira impressão Que eles tiveram Do som de infância Impressões Acerca do visual Do conteúdo Da forma Com que Eu estava Apresentando Uma proposta Se era fácil Se dava Para entender Se não dava Enfim E a professora Secretaria Gravações E a professora Do simarca Com mais conhecimento Do que foi Proposto E da minha Devolutiva Houve a sugestão Da inserção De conteúdos Como conceitos musicais Para a ciência Dos pedagogos Com relação Com relação a isso Eu tenho Eu tenho uma proposta De fazer um Som de infância No formato De e-book Esse som de infância No formato De e-book Ele vai ter A cifra E a partitura Das músicas Ele não vai estar Aqui Nesse Nesse livro Porque eu lembro Que no dia Da defesa Da minha banca Da defesa Do meu Desculpa Eu lembro Que no dia Da apresentação No processo Seletivo A primeira pergunta Que a professora Luciana me fez Não sei se ela vai lembrar Foi assim Por que você quer Colocar uma partitura Num livro Para leigos E aí Assim Às vezes eu achava Que tinha que ter A partitura Aqui Às vezes eu achava Que não E ao longo Desse processo De amadurecimento Eu entendi Que É a princípio Para quem é leigo Para um leitor Para um pai Para uma mãe Para uma avó Para um pedagogo Que foi leio livre Desde uma partitura Ele pode se assustar E pode descartar Isso aqui não é para mim Então por isso Que vai ter esse e-book Nesse e-book Eu pretendo sim Colocar alguns conceitos Com as pinceladas Nada a fim De ensinar Mas assim Algo que foi sugerido Pela professora Adriana Sansevereiro Sugeriu também Sugeriu-se também Um meio Encaminhar-se O professor Para outro lugar Com o intuito De baixo conhecimento Musical É exatamente esse e-book É exatamente esse e-book Que eu pretendo Fazer a seguir A professora Adriana me perguntou Se seria o Som de Infância Um livro de repertório Eu agradeci muito Essa pergunta E fiquei pensando Será que o Som de Infância É um livro de repertório Não Eu não acho que seja um livro Só de repertório Eu acho que ele é um livro de repertório também Eu acho que ele é um livro de repertório Porque ele tem um repertório São dez músicas Que se eu separar do livro Eu tenho um repertório Um CD Um álbum Para um educador Mas eu tenho mais Do que um repertório Em livro Eu tenho Contê-lo dos relevantes Conceitos Conversas Prozas Que eu posso ter Com o leitor A partir do livro Então eu não acho Que ele seja um livro Só de repertório As cifras e partituras Para os educadores Também serão contempladas No e-book E aí me sugeriram Que vídeos Vídeos Contê-lo escrito Quanto mais melhor Nessa questão Eu decidi Optar pelo texto Não cai entre nós Eu tirei o vídeo Do livro Eu acho que esse vídeo Ele pode entrar Como uma proposta de curso Mais para frente Eu posso sugerir Um curso Som de Infância E a partir das brincadeiras Desmembrar Um curso Para pedagogos Educadores E interessados Então eu quis Tirar o vídeo Do livro Do Kerry Post Que encaminhava O leitor Para um vídeo Porque isso é um outro projeto E trabalhar melhor E trabalhar melhor A harmonia das músicas O arranjo E eu acho Que eu cumpri Com essa sugestão Também Os professores Tiveram acesso Aos links Das músicas Então o formato final Assim Esse é o formato Do livro Som de Infância Tem um tutorial Para os educadores Que vai A sua parte de como utilizar E eu trouxe aí o primeiro capítulo Que é o Bom Dia da Janela Já com o conteúdo Que é apresentado no livro E como um spoiler aí dos meus amigos Eu trouxe todas as capas Dos capítulos Brincadeiras Jogos Enfim Do que compõe o livro Som de Infância Bom Dia Passa Tempo Chuva O que é o Lento Palavra Inventada Borboleta Amarela Canção do Tambor Qual é o Som Onde Está o Meu Bebê E Treina Bicharada Todos esses títulos São os nomes Das músicas autorais E também são as brincadeiras E jogos Que eu proponho Em cada um deles E aí eu finalizo Dizendo que o Esferio Me diz que envelheci Diferente daquela menininha Que estava lá se apresentando Mas que mal Pode existir Em ter histórias Para contar Muito obrigada Tchau Obrigada